E já está próximo o fim de todas as coisas. O profeta Ezequiel no capítulo 7, versículo 7, ele disse que o fim vem, o fim vem sobre os quatro cantos dessa terra. Nós estamos vendo o cumprimento profético diante dos nossos olhos. Com certeza desde pequeno você ouvia falar que haveria uma só moeda, um só governo e uma só religião. Por causa desta pandemia o globalismo está tomando conta do mundo e nós estamos caminhando para o controle totalitário. Estadistas, jornalistas, economistas estão dizendo que o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo após esta pandemia. Esta pandemia foi projetada para quebrar a economia, o poder político e religioso, para formar um novo sistema mundial de controle totalitário. Tudo o que está escrito em Apocalipse 3 sobre a maca e o sistema da besta está sendo colocado em prática agora diante dos nossos olhos. Jesus, Jesus vai voltar a qualquer momento. Ei, ouça a voz de Deus. O cenário profético da ira de Deus está se armando e a qualquer momento milhões de pessoas irão desaparecer de todos os cantos dessa terra. A Bíblia está se cumprindo. Em Mateus capítulo 24 os discípulos perguntaram a Jesus Senhor Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus disse que nós ouviríamos de guerras e rumores de guerra. Por causa desta pandemia os poderes do mundo estão se armando para a guerra. Jesus falou que nós ouviríamos de terremotos em vários lugares. Jesus falou de fomes. Relatório da ONU por causa desta pandemia é que a fome que virá após ela é de proporções apocalípticas. Jesus falou também que nós ouviríamos de peste. Esta enfermidade colocou quase 4 bilhões de pessoas confinadas dentro das suas casas. Nós estamos vendo a proliferações em vários tipos de enfermidades diante dos nossos olhos. A Bíblia está se cumprindo e é tempo de se arrepender. João Batista quando ele pregava nas margens do rio Jordão e ele via os líderes religiosos próximos ao Jordão ele dizia A raça de víboras produzi pois frutos dignos de arrependimento. Aleluia! E a mensagem de Deus para os nossos líderes religiosos é Não é tempo de paz, não é tempo de prosperidade É tempo de levar o meu povo ao arrependimento Assim diz o Senhor dos exércitos É tempo de buscar ao Senhor A Bíblia diz buscar ao Senhor enquanto se pode achar E invocaio enquanto ele ainda está perto Eu não sei quanto tempo faz que você não ora Que você não lê a Bíblia Que você não reúne a tua família e atrai a presença de Deus para dentro da tua casa Ouça a voz de Deus Humilhai-vos e arrependei-vos Porque o grande e terrível dia do Senhor se aproxima Ei! Jesus disse em Lucas 17, 25 e 26 Oh glória! Como foi nos dias de Noé Assim será também na vinda do Filho do Homem Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até que veio o dilúvio Esta geração é semelhante à geração dos dias de Noé A geração de Noé estava num sono profundo e destraída Esta geração não quer acreditar na profecia Você que se diz cristão Você acredita que Jesus nasceu de uma virgem Acredita que Jesus morreu E ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu Então você precisa acreditar que Ele vai voltar Porque só no Novo Testamento é mencionado 317 vezes que Ele vai voltar A mensagem de Deus a todos os estados e cidades do Brasil A mensagem de Deus para esta cidade e para este bairro é Arrependei-vos Porque o grande e terrível dia do Senhor se aproxima Os sinais estão aí Não haverá mudança As flores irão se multiplicar daqui para a frente Arrependei-vos Assim diz o Senhor dos Exércitos Ó filho pródigo Ouça a voz de Deus Volte para os braços do Pai Enquanto a porta da graça ainda está aberta A única solução para esta cidade Para este bairro Para esta nação É o Senhor A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia pelo que não temeremos Querido nosso refúgio é Deus É tempo de buscar ao Senhor É tempo de abandonar o pecado É tempo de entrar em contato e em comunhão com o céu Porque a qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a sua igreja E ai dos habitantes da terra Após Cristo levar o seu povo Assim diz o Senhor É tempo de se arrepender A paz do Senhor Meus irmãos Aqui é o pastor Carlos Carvalho